Coroa e o rei Há três coisas que têm um bom andar e a quarta, o quarto, passeia muito bem O leão, o mais forte entre os animais que por ninguém torna atrás O cavalo de guerra, bem singido pelos lombos e o bote também e o rei a quem não se pode resistir louvado seja o nome do Senhor Nós pudemos entender que há alguém aqui que escreveu o livro de provérbios dizendo o seguinte que existem três coisas das quais ele se maravilha e uma a qual ele não pode resistir Então vamos lá O leão que é o mais forte entre os animais o cavalo de guerra até o bode e o rei Então qual seria o segredo desta palavra para nós aqui hoje? Quando ele começa dizendo assim olha Há três coisas que têm um bom andar e o quarto passeia muito bem Nós podemos constatar nós podemos constatar pela revelação que o sábio que escreveu o livro de provérbios ele é tipo do Espírito Santo que vai atestando essas coisas Hoje o Espírito Santo ele age da mesma maneira Há coisas que ele vê e ele vai aprovando ele vai achando bom Na nossa vida é assim O crente ele chega ele se converte e começa a mudar a ser moldado pelo Senhor isso vai agradando o Espírito Santo Mas se tratando de Jesus o leão o mais forte entre os animais que por ninguém torna atrás e nós nos lembramos de Jesus nós sabemos Jesus ele é conhecido como o leão da tribo de Judá Amados isso fala do primeiro estágio de Jesus quando ele estava na sua glória o sábio ele diz assim por ninguém torna atrás meus irmãos eu imagino a conversa entre o pai e o filho e o Espírito Santo só observando o pai deve ter chegado e ele está dizendo olha você é rei aqui na glória os anjos te adoram tudo é seu você está vendo aquele povo pequeno lá embaixo aquilo que nós criamos o ser humano eles precisam de um salvador sabe qual foi a palavra de Jesus? foi sim Jesus disse eu vou e vou sofrer por aquele povo vou morrer por eles meus amados Jesus o leão da tribo de Judá não tornou atrás ele aceitou o projeto louvado do Senhor ele aceitou morrer por mim por você para que nós pudéssemos ter acesso a eternidade do Senhor o leão da tribo de Judá o rei da glória ele não tornou atrás ele não tornou atrás eu aceito foi morte de cruz morte triste ele não tornou atrás ele não negou o projeto louvado seja o nome do Senhor o Espírito Santo viu isso e ele achou bom aí ele diz assim é como o cavalo de guerra o seu andar isso é agradável agora fala de Jesus que enfrentou uma guerra já no segundo estágio quando do ministério de Jesus três anos e meio sofrendo afrontas uma guerra contra os religiosos daquela época uma guerra contra tudo aquilo que estava estipulado mas a palavra diz que aquele cavalo de guerra bem cingido pelos lombos sabe o que é cingido? porque Jesus falava a revelação o que o pai havia transmitido a ele era a sua arma de guerra era a sua força louvado seja o nome do Senhor meus irmãos este cavalo de guerra ele aguentou todas as coisas os tapas o escarmo a traição tudo isso ele suportou mas o Espírito Santo olhou e ele se agradou daquele caminhar louvado seja o Senhor Jesus mais uma vez foi aprovado e um terceiro estágio até o andar do bode o bode também amados vamos ler lá em Levítico capítulo 16 verso 15 depois degolará o bode da oferta pela expiação que será para o povo e trará o seu sangue sangue para dentro do véu louvado seja o nome do Senhor meus irmãos quem aqui já ouviu falar da expressão bode expiatório sabe o que é bode expiatório? é aquele que é colocado no lugar do culpado e ele leva a culpa amados foi exatamente assim que aconteceu com Jesus Jesus levou sobre si o mau cheiro do pecado levou sobre si as nossas dores ele enfermou por nós ele andou na via cruzes com o chicote com a cruz nas costas o sangue sendo derramado mas louvado seja o nome do Senhor porque o Espírito Santo olhou aquilo e por amor das nossas vidas ele se agradou Jesus continuou Jesus foi até o fim ele se tornou o bode expiatório das nossas vidas ele levou o nosso pecado sabe por que ele fez isso? não só para nos salvar mas porque ao terceiro dia ele ia ressuscitar e meus irmãos por isso que a palavra diz assim olha e também o rei a quem não se pode resistir o Espírito Santo viu o caminhado o rei e disse olha a este rei não se pode resistir meus amados aqui nós vamos já estamos falando de um quarto estágio Jesus e sabe qual é? quando o Espírito Santo olha e nós podemos olhar com os olhos da fé e ver Jesus glorificado louvado seja o Senhor já não mais um Jesus morto cheio de sangue na cruz mas um Jesus que vive na glória um Jesus que está no nosso coração um Jesus que salvou as nossas vidas um Jesus o qual João olhou para ele e disse eis aí a voz de muitas águas pés como latão reluzente olhos de fogo esta é a aparência de Jesus hoje neste culto na eternidade para as nossas vidas e quando o Espírito Santo viu isso ele se agradou e a palavra que talvez seja a mais importante aqui sabe o que ele disse? olha a esse rei cheio de majestade a essa figura maravilhosa não há quem possa resistir eu faço uma pergunta para você hoje você pode resistir a esse rei maravilhoso você pode negar este rei maravilhoso você já se perguntou já parou para se perguntar por que que você está vindo da igreja? por que que você está ouvindo aqui nós pregarmos desse Jesus maravilhoso? meus irmãos é porque não tem outro caminho para a sua vida você não pode resistir ao rei da glória ao senhor glorificado aquele que traz salvação para a vida do homem nós não podemos resistir por isso nós vamos falar ao serragem de culto aqui senhor com toda a sua glória entra na minha vida entra no meu coração senhor eu não posso resistir nós vamos cantar um louvor agora e por nós não podemos resistir a este rei que o senhor revelou que está aqui nesta noite nós vamos dobrar os nossos irmãos e encerrar este culto com os joelhos dobrados na presença deste rei maravilhoso deste Jesus que te trouxe aqui para que você seja abençoado pelo senhor dobre os seus joelhos louvado seja o nome do senhor vem da glória Jesus glorificado ele quer te abençoar abre o seu coração o senhor a sua vida e seu filho Jesus glória a Deus bendito seu nome senhor que Deus quer te abençoar o senhor o senhor de Deus ama obedece o senhor glória a Deus a Deus glória a Deus amante senhor glória a Deus bendito seja o nome senhor glória a Deus glória a Deus a Deus glória a Deus Cumpriu-se em mim o plano da demissão Assim podemos ter de lança e salvar O cunhão que vê até Jesus voltar Examina a ti mesmo, Senhor Bem gozado dessa salvação Tô ainda exasento Em meio a tua própria emoção Aleluia, Senhor Senhor, Senhor Rei dos reis Leão da tua vida Jesus maravilhoso Mendoam a tua vida com Senhor Mendoam a tua vida Mendoam a tua 즐ição Amém. Amém. Amém.